Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Ibovespa operava em queda de 0,63% na manhã desta sexta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 61 mil pontos. Entre os destaques negativos estão as ações preferenciais da Gerdau, com queda de 2,49%. A Bradespar e a CSN também caíam 2,20% e 2,16% respectivamente. Já na ponta positiva do pregão estão as ações da JBS, com alta de 3,99%. Os lapéis eram negociados na casa dos R$ 7. A companhia anunciou que nomeou Gilberto Chandó para presidir o Conselho de Administração em substituição de Juesley Batista, que renunciou ao cargo no final de maio. Chandó é presidente da Vigor, que também é controlada pela JIF, dona da JBS. Na quarta-feira, antes do feriado, a agência de classificação Standard & Poor's cortou o rating de crédito de longo prazo em moeda estrangeira de BB para B+, mantendo a observação negativa sobre a nota. A agência explicou que o rebaixamento reflete as investigações de corrupção e o acordo de leniência evidencia padrões de governança fracos. E o dólar operava em alta de 0,17% e era negociado em R$ 3,28. O Banco Central faz oferta de até 8.200 contratos de swap cambial, com vencimento para outubro deste ano e janeiro e abril de 2018. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui em exame.com.